É urgente travar as emissões de gases com efeitos de estufa e preparar os territórios e as populações para um novo clima, mais quente, mais seco, com fenómenos climáticos ainda mais extremos. Em Portugal, além dos planos e das estratégias, falta concretizar a mudança que tenha como objetivo salvar o clima. Mais uma vez, a sociedade civil pede que nós tenhamos políticas reais e concretas para a mitigação das alterações climáticas, porque elas já estão a acontecer, e a prospeção e exploração de hidrocarbonetos vai contra, não só a vontade cívica, mas contra estudos científicos que nos mostram que nós temos que manter o carbono no chão. O planeta demonstra já grandes sinais de degradação devido à utilização maciça de hidrocarbonetos. Por isso, os verdes defendem que está na altura de começar ou continuar a mudar o paradigma da energia e, portanto, deixar de vez a exploração e a utilização dos hidrocarbonetos. E hoje apelamos aqui à cidadania, à participação de todos os movimentos sociais, à convocatória de todos os cidadãos que pretendem continuar a defender os seus recursos naturais, os seus interesses locais, para que se reúnam neste dia, nestas manifestações nestes três locais, que tragam a sua voz, que tragam mais gente e que não desistam de fazer esta luta que exige a participação e que não se esgota no dia 12. Este dia 12, esta manifestação será um grito a nível nacional, um grito de quem não se resigna. O nosso objetivo é tentar sensibilizar que não é esta a solução para a mudança do paradigma sobre as energias em Portugal nem no mundo e que, se nós queremos travar o aumento da temperatura, temos que realmente reformular o nosso modelo energético e não apostar cada vez mais em combustíveis fósseis. O TTIP e o CETA procuram conceder às grandes corporações internacionais um alargado conjunto de direitos e privilégios muito acima de todos os outros atores sociais. É, portanto, um enorme incentivo para as companhias petrolíferas aprofundarem e desenvolverem os seus projetos de exploração de petróleo e gás e isso vai claramente contra o que foi acordado, por exemplo, na Cimeira de Paris e outros acordos internacionais. Vamos fazer o que for preciso para as explorações não começarem, porque é um perigo. Estas organizações reúnem-se com dois objetivos principais. Um é responder à questão das alterações climáticas na altura em que se reúne a COP22 depois da Cimeira de Paris, conseguir responder em nome das organizações ambientalistas, de partidos de esquerda, de organizações sociais e de coletivos que territorialmente defendem o litoral português contra a exploração de petróleo. responder sobre a necessidade de um novo modelo energético, de uma nova transição para as energias limpas que permita responder ao aquecimento global, responder ao avanço do aumento da temperatura média no planeta, que está mais do que provado, mais do que diagnosticado e é necessário respostas políticas fortes sobre isso. Em segundo lugar, como disse, a grande ameaça que paira e a grande contradição no discurso político que está presente hoje é entre aqueles que defendem o combate às alterações climáticas, mas ao mesmo tempo querem autorizar e permitir que na costa portuguesa se faça a exploração de petróleo. Portanto, é nesta agenda que estes movimentos se vêm a juntar para no dia 12 de novembro fazermos juntos uma grande manifestação no Porto, em Lisboa e em Faro, no Algarve. É para isso que nos estamos a juntar, a preparar e vamos, nas próximas semanas, ter um grande trabalho de divulgação para que no dia 12 de novembro sejamos muitos nas ruas a defender o combate às alterações climáticas e a recusar o petróleo em Portugal.